Eu já lamei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que ver a bom Menina, fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar, vou me ensar Carta, me liga mais tarde, vou adorar, vou me ensar Carta, me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar lageiai, até ontua ate, vais a Collins, já tá tudo preparado, dynamics Carta, me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou adorar byos, gallと思aves Gustavo é imago Gustavo é imago você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.